Em Fevereiro, veste-te a rigor para a melhor programação de sempre. Às segundas, os heróis de ação sobem ao palco do canal Hollywood. No Dia dos Namorados, damos-te 5 opções para te declarares à tua cara metade. E durante 7 dias, os filmes mais premiados nos Oscars vão dominar a tua televisão. Em Fevereiro, o melhor canal de cinema é Canal Hollywood, o cinema em casa.